Amado irmão, amada irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Nessa oportunidade preciosa, eu quero estar orando junto com você. A oração é um recurso sobrenatural que o nosso Pai Celeste deixou para nós. Nós não podemos esperar resolver as coisas nas nossas próprias forças. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e nós demonstramos isso quando nós oramos a Deus, quando nós apresentamos as nossas necessidades ao Senhor Deus. Então, antes de você dormir, eu quero estar orando por você, quero fazer essa oração da fé e eu acredito que o poder de Deus vai ser liberado sobre a sua vida para arrebentar toda a prisão, para que todo fardo de cansaço na sua vida possa cair por terra em nome de Jesus. A Escritura diz em Isaías, capítulo 40, no versículo 31, um versículo bem conhecido. Diz assim ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Oh glórias a Deus, oh glórias a Deus. Aleluia, eu louvo o nome do Senhor. Vamos esperar no Senhor. Oração é esperar em Deus. Não tente fazer do seu jeito, faça a sua parte, mas apresente a Deus tudo em oração, porque Deus quer abençoar, Deus quer manifestar a sua glória na sua vida, meu irmão. Minha irmã, confie nisso em nome de Jesus. Não deixe o inimigo colocar, implantar os seus planos, colocar mentiras na sua mente, confundir você. Confia no Senhor Deus. Deus vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus. Nessa noite você vai dormir descansado, com o seu coração em paz, porque a presença dele vai inundar mais e mais a sua vida. Vamos orar nessa hora? Concorde comigo em oração, fica ligado com Deus. Precioso Pai, eu oro nesse momento agora, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus. Senhor, essa pessoa que está do outro lado agora, Pai, orando comigo nessa hora. Senhor, eu não sei aquilo que ela está passando, Pai. Eu não sei aquilo que ela está precisando, mas eu quero te pedir por essa pessoa agora, Pai. Meu Deus, traga descanso, Senhor. Traga refrigério para o seu coração. Meu Pai, se houver alguma obra do maligno, Senhor, causando tormento, causando medo, causando depressão, pensamentos de fracasso, de derrota, de que ela nunca, Senhor, vai sair dessa situação, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora, Pai, vai dando vitória a essa pessoa agora. Vai enviando os teus anjos agora, Senhor. Vai abençoando essa casa. Vai abençoando esse coração, Senhor. Toca na mente dessa pessoa. Meu Pai querido, que todo espírito de desânimo, de cansaço emocional, possa cair por terra. Vai fortalecendo. Vai dando graças, Pai. Eu te peço pela família dela. Cobre ela com o teu sangue. Abençoa essa pessoa, Pai. Meu Deus, eu te peço que ela possa ter uma noite abençoada e que possa acordar amanhã, debaixo da tua orientação, com as suas forças renovadas, porque aqueles que esperam no Senhor, meu Deus querido, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meu Deus querido, voam, Pai, com asas como águia. Vai renovando as forças. Vai dando graças. Pai, eu oro nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar grandemente. continue com os teus olhos no Senhor Jesus e não nos problemas. Pense o quanto o seu Deus é grande e não o quanto os seus problemas são grandes. Quando nós pensamos o quanto o nosso Deus é grande, nós podemos confiar que Deus vai pegar cada situação que nós estamos passando e Deus vai transformá-las nas nossas vitórias, nos nossos testemunhos. Deus abençoe você. Uma noite abençoada para você e para a sua família, em nome de Jesus.